O que é o futuro do Brasil? Que estão fazendo um jogo de startups, estão vencendo barreiras para ver quem é a vencedora. A vencedora, além da premiação, vai ter investidores interessados e eles estão passando por vários testes. É uma experiência real, concreta, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, do que um startup na sua vida real, até se superar, enfrentar dificuldades e se superar, vive no seu dia a dia. Então é um reality show de como se tornar um grande empreendedor. Aí é chamar um pouco a atenção dessa ideia do link entre criatividade, entre experiência e linguagem, que a garotada tem, que os jovens têm, que vocês campuseiros têm, com a experiência do Sebrae. É chamar a atenção para a importância que tem a gestão empresarial, a formatação dos negócios, o dia a dia do lado de lá do balcão, não só de quem está criando, mas de quem está sobrevivendo no mercado. Olha, o Sebrae só começou a estar junto com vocês, essa é uma primeira experiência e certamente esse núcleo aqui do empreendedorismo vai crescer muito nas próximas edições. O maior evento de inovação em tecnologia acontece aqui no Brasil, a Campus Par.